Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Com Fé Venceremos. O vídeo de hoje é um vídeo de diferença, é um alerta aos irmãos o perigo dos jogos slots, os famosos jogos de azar no meio evangélico. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós trazemos um assunto de extrema importância que tem emergido no meio evangélico e que requer nossa atenção e oração. Estamos aqui para discutir a crescente influência dos jogos de slots e outras formas de jogos de azar no meio cristão. Nos últimos tempos, temos testemunhado a proliferação de influenciadores digitais e comerciais que promovem a ideia de dinheiro fácil por meio desses jogos. Muitos dos nossos irmãos têm sido atraídos por essas promessas tentadoras e infelizmente isso tem levado a perdas significativas de dinheiro. Lembre-se queridos, que os jogos de azar são exatamente isso, jogos baseados em sorte e chance, que a probabilidade de ganhar é mínima. Além do aspecto financeiro, é crucial lembrar que o vício em jogos de azar pode se instalar silenciosamente em nossas vidas, levando-nos para um caminho perigoso e destrutivo. A Bíblia nos exorta a vigiar e orar para que não caiamos em tentação. Isso inclui o vício em jogos de azar. Nesse vídeo exclusivo abordamos os seguintes tópicos Testemunhos de irmãos que foram afetados pelos jogos de azar Orientações bíblicas sobre a tentação e vícios Conselhos práticos para identificar e combater os vícios em jogos de azar Como apoiar aqueles que podem estar enfrentando esse desafio em nosso meio Com um filho, com um parente ou até mesmo irmãos, até obreiros com esse tipo de prática Nosso desejo é que esse vídeo sirva como alerta, amoroso e esclarecedor para todos Precisamos permanecer vigilantes em nossa fé e orar uns pelos outros Para resistir às tentações do mundo Juntos podemos superar esse desafio e continuar a viver uma vida que honra a Deus Compartilhe esse vídeo com seus amigos e irmãos na fé E juntos vamos nos fortalecer através da conscientização E da busca por um caminho mais alinhado com os princípios cristãos Que Deus os abençoe e os guarde E compartilhe esse vídeo, meu querido irmão E vigiai e orai para que não caia em tentação